Olá meus amores, hoje é quinta-feira e é dia do nosso projeto Ler a Uma Gostosura E a nossa historinha de hoje é muito linda Vamos ouvir essa historinha especial? A semente da verdade Há muito, muito tempo na China havia um menino chamado Ping Ling Ling Esse menino gostava muito de cultivar plantas, ele tinha um dom especial Tudo que ele plantava florescia com graça e beleza e se enchiam de flores e frutos Certo dia, o imperador da China resolveu convocar todas as crianças da China Para se apresentarem diante dele Pois ele, o imperador, não tinha nenhum herdeiro E iria escolher um sucessor E lá foram todas as crianças Então o imperador entregou uma sementinha para cada criança E disse O futuro imperador será a criança que depois de um ano apresentar o melhor resultado Todas as crianças voltaram para suas casas animadas, felizes Na esperança de um dia serem o futuro imperador do país Ping Ling 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 Pegou sua sementinha E colocou dentro de um vaso Então encheu com muita terra Colocou água Luz do sol E muito amor e carinho E cuidou por muito tempo Com muito amor Passada uma semana Ping Ling Ling Foi até a plantinha Para ver Que surpresa A sua sementinha não havia germinado Ping Ling Ling Como era muito cuidadoso E entendia muito de plantas Mudou o seu vaso Por um maior Colocou a sementinha dentro do vaso maior Mais terra Mais água Mais luz do sol Muito mais carinho e amor E cuidou muito 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 Daquela semente Passado um tempo Passou uma semana Passou outra semana E Ping Ling Ling Nada da sua sementinha germinar Ping Ling Ling Desanimado Triste Chorava Por sua sementinha não ter germinado E o tempo Passou Passou-se semanas Meses Até que chegou o grande dia Em que o imperador Havia estabelecido Mesmo assim Ping Ling Ling Com seu vaso Foi até o palácio Chorando Triste A sementinha não havia germinado Chegando lá Ping Ling Ling Viu todas as crianças Sem exceção Com seus vasos Lindo Havia flores De todas as cores Rosa Vermelho Amarelo Até Com a cor azul Ping Ling Ling Abaixou a cabeça E foi chorando Triste E ficou Num cantinho Quietinho Então O imperador Começou Andar No meio De todas Aquelas Crianças De repente O imperador Avistou Ping Ling Ling E foi Até lá E disse Menino Onde está A sua planta? E Ping Ling Ling Falou Para o imperador Sinto muito Senhor Imperador Eu me esforcei Muito Cuidei Direitinho Dei muito amor E carinho Fiz o meu melhor Pela sementinha Mas ela Não germinou E chorando Ping Ling Ling Ficou Quietinho No seu canto E o imperador Sorrindo Feliz Disse Encontrei O meu sucessor E as crianças Olharam Assustadas Começaram A reclamar Mas olha Senhor imperador O meu vaso É mais lindo Olha o meu Que é mais colorido E então O imperador Falou para as crianças Crianças Há um ano Eu entreguei uma semente A cada um de vocês Mas essa semente Estava queimada E morta Então não poderia germinar E somente E somente quem tivesse A semente da verdade Seria meu sucessor Quem fosse puro e verdadeiro Seria o meu herdeiro E todas as crianças Começaram a sair Do palácio Envergonhadas Com seus vasos E o imperador Foi até Ping Ling Ling E disse Você será um ótimo imperador Para o nosso país Pois tem dentro de você A semente da verdade É assim que Ping Ling Ling Se tornou o melhor imperador Da China Vejam crianças Que história linda A história fala da verdade Que a gente deve sempre Falar a verdade Independente da consequência Então Ping Ling Ling Falou a verdade E se tornou o imperador Da China Ele não fez como As outras crianças Que tentaram Enganar o imperador Ele falou a verdade E se tornou o imperador Foi herdeiro do imperador Linda a nossa história Linda a nossa história de hoje Né? Então Vocês irão fazer Um desenho Ou Uma colagem Sobre como foi A nossa historinha Vocês podem estar Desenhando A semente Também podem desenhar O imperador Ou Ping Ling Ling Então Vocês irão desenhar Retratar A nossa historinha De hoje Tá bom? A tia vai querer Ver os desenhos De vocês Tá? Beijos Tchau Crianças Tchau 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 Tchau